A cidade de Joinville, em Santa Catarina, foi centro das atenções para os entusiastas do Karatê brasileiro durante a última semana, de 9 a 14 de abril. O ginásio de esporte da Univille foi palco de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, que serviu como seletiva para a formação da Seleção Brasileira de Karatê de 2024. O evento atraiu atletas de todo o país, determinados a garantir a sua posição na equipe nacional e buscar a glória nas competições. Entre os participantes, a Academia Koryukanda, aqui de Piuí, com dois competidores prontos para demonstrar suas habilidades e alcançar a vitória, participaram. O atleta José Júlio, de 10 anos, representou a academia com destaque, alcançando o terceiro lugar na modalidade Catar. Garantindo a medalha de bronze. Já na categoria de comitê para atletas entre 10 e 12 anos, José demonstrou sua excelência ao conquistar o primeiro lugar, garantindo assim a medalha de ouro e a sua vaga nas finais do Campeonato Brasileiro de Karatê. Apesar do empenho, a atleta Maria Beatriz, de 12 anos, infelizmente não conseguiu assegurar a sua vaga na seleção. No entanto, sua performance não passou despercebida. Ela conquistou o quarto lugar em sua categoria durante a etapa no Campeonato em Joinville. Os atletas presentes deixaram claro o alto nível técnico do Karatê brasileiro, além de evidenciar o potencial para futuros sucessos no esporte nacional.